Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro do Ministério do Estado. O Governo prometeu baixar a carga fiscal, mas baixar em apenas uma décima, 13 vezes menos do que o orçamento anterior. E o Governo diz que não há aumento de impostos, mas inscreve como medida discricionária, sim, ou seja, uma decisão sua de política nova, a subida do ISP, num montante tão grande quanto a descida do IRS. Ou seja, estão a dizer que para os portugueses dizem que não há aumento de impostos, mas para Bruxelas já vos convém que haja. O Governo dá com uma mão e tira tanto quanto dá com a outra. No final, ficamos na mesma. Mas sabe onde é que nós não ficamos na mesma? É no IRS Jovem. Porque o Governo cria um modelo radical e contraproducente de IRS Jovem, o IRS do Jovem Rico, que beneficiava desproporcionalmente quem mais tinha. Cria um IRS do Jovem Rico que condenasse os jovens e os seus empregadores a um precipício fiscal que aos 35 anos triplicava a carga fiscal. Cria, mas não teve, porque o PS fez um serviço ao país e à minha geração a bloquear o IRS do Jovem Rico. Manteve-se o IRS Jovem no modelo do PS, alargado aos não licenciados, como o PS propunha no seu programa eleitoral. E o FMI, que era tão crítico do vosso modelo de IRS Jovem Rico, já veio aplaudir o regresso do IRS Jovem PS. O Orçamento do Estado, em 2024, previa uma retenção na fonte progressiva para os trabalhadores independentes. E o que é que o Sr. Ministro veio fazer? Em primeiro lugar disse que não cumpria. E agora vem propor uma redução da taxa de retenção na fonte de 25% a 23%. Nós já lhe perguntámos por escrito, mas agora não pode ficar sem resposta. O Sr. Ministro acha justo um precário da classe média ganhar o mesmo que um freelancer registro-PTO? Não faz sentido. Por fim, Sr. Ministro, anunciaram uma medida sem a preparar. Atrasaram o seu arranco. E agora, no Orçamento do Estado, ao contrário de tantas outras garantias, não há qualquer previsão para a garantia pública para a compra da primeira habitação. O Sr. Ministro tem que lhe perguntar. Vai ser esta mais uma promessa agorada do Governo para com os jovens? Está na altura de dar respostas. Muito obrigado.